Aquele livramento Eu sei foi tua mão Aquela porta fechada Eu sei foi o teu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Tudo isso eu sei de mim Estás cuidando Se for necessário Atrasa o horário Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Forme a vida pelo vão Tendo pouco, tendo muito Por tua provisão Se não aconteceu Eu te agradeço, Deus Mas se acontecer Eu só quero o teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero o teu querer Se for necessário Atrasa o horário Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito